Ontem, imagens de fevereiro deste ano foram divulgadas do ex-presidente Jair Bolsonaro se refugiando na Embaixada da Hungria no Brasil. E, Igor, traz os detalhes para a gente sobre essa informação, que peso essa informação tem. Pois é, eu já vou pedir, inclusive, para a nossa edição colocar essas imagens no ar, esse Circuito Interno de Segurança da Embaixada da Hungria fica aqui em Brasília. Essas imagens foram reveladas pelo jornal americano The New York Times. E o que acontece? Dois dias, Bolsonaro ficou dois dias ali na Embaixada da Hungria, praticamente morando nesses dois dias, tomando banho, dormindo. Nas imagens é possível ver o próprio embaixador Niklos Halmay enviando pizza, levando cafeteira para Bolsonaro. Realmente foi um momento onde ele ficou ali por dois dias na Embaixada da Hungria. E qual é a polêmica em torno disso? Esse momento em que o Bolsonaro ficou esses dois dias na Embaixada, aconteceu quatro dias depois que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente. Ou seja, ele está proibido de deixar o Brasil. E o que acontece? A Embaixada, uma Embaixada de um país aqui no Brasil, significa que é um pequeno pedacinho de terra daquele país em solo brasileiro. É um local onde o Brasil não tem autonomia. É preciso respeitar a soberania do país naquele território da Embaixada. Então, Bolsonaro indo para a Embaixada da Hungria é como se fosse um pedacinho da Hungria no Brasil. O Brasil não tem poder sobre a Embaixada. Somente a própria Embaixada tem poder sobre ela. Claro que existe uma regra, existem algumas regras em torno disso, mas a princípio é isso. O Brasil não tem autonomia sobre a Embaixada da Hungria ou de qualquer outro país. É preciso respeitar a soberania daquele país, ainda que em solo brasileiro. Então, criou-se a especulação de que Bolsonaro, citindo que poderia ser preso preventivamente pela Polícia Federal, foi então se abrigar na Embaixada da Hungria, já que a PF não poderia simplesmente bater na porta da Embaixada e entrar. É preciso cumprir uma série de requisitos, inclusive a autorização do embaixador. Então, há especulação de que Bolsonaro estaria buscando ali na Embaixada da Hungria um asilo político, já que não pode deixar o país por determinação da justiça. Isso repercutiu muito negativamente na imagem do ex-presidente, porque nos bastidores o que se fala é que isso é praticamente um atestado de culpa. Bolsonaro assumindo a culpa dele nos inquéritos que tramitam contra o ex-presidente. Ora, por que ele buscaria asilo político numa Embaixada, já que se diz inocente? É basicamente essa linha de investigação. Os parlamentares de situação, ou seja, opostos a Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, já protocolaram na Justiça, no STF, um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente, alegando que ele queria fugir das investigações, buscar abrigo. E é como eu disse, um próprio atestado assinado por ele de culpa nos inquéritos que tramitam. Agora, o Palácio do Itamaraty, que é a sede das relações exteriores, convocou o embaixador da Hungria para prestar esclarecimentos. Por meio de nota, a defesa de Jair Bolsonaro disse que ele, sim, ficou dois dias lá na Embaixada, mas que o embaixador é um amigo dele e que Bolsonaro, nesses dois dias, apenas falou sobre a situação no país com outros chefes de Estado por videoconferência. A defesa disse ainda que qualquer palavra fora desse contexto, qualquer palavra fora disso que ela esteja falando é mera especulação. Adriane. Acaba gerando muita repercussão exatamente pelo se fosse um período coincidente, coincidente com a apreensão do passaporte. Aprendeu o passaporte, Bolsonaro passou dois dias lá na Embaixada. E é um território que é chamado de enviolado. Ele não pode ser, as autoridades brasileiras, elas não podem invadir, ter domínio sobre uma embaixada como é nesse caso, mesmo que fique num território nacional. Isso de acordo com os próprios tratados que foram firmados entre os países. O asilo político é regido pelas normas do direito internacional, mas cada país tem os seus procedimentos específicos para conceder ou não. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.